Escute, ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te derrotar, ninguém poderá te derrubar, porque Deus é contigo nesse lugar, Deus é contigo por onde quer que andares. Eu profetizo em nome de Jesus que um novo tempo vai ser inaugurado na tua vida, páginas novas, um roteiro novo, vai ser diferente, vai ser incrível, vai ser o melhor de Deus na tua vida e esse melhor de Deus começa agora na tua história, se você crê, toma posse e declara, Deus tem o melhor pra mim, amém?